Em Assembleia, trabalhadores na Toyota, em São Bernardo do Campo, aprovaram a luta contra o retrocesso de direitos. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o ABC, Rafael Marques, alertou os trabalhadores sobre os riscos que a tentativa de golpe em curso no país representa para os direitos conquistados pela classe trabalhadora. Ao final da Assembleia, os trabalhadores aprovaram o compromisso de unidade da categoria e a disposição de resistência contra qualquer ameaça de retrocesso. O Largo da Batata, na Zona Oeste da capital, também virou palco da resistência contra o golpe. A Frente Povo Sem Medo, que reúne diversos movimentos sociais, montou um acampamento no local para alertar a população que a democracia está ameaçada. Estão previstas diversas atividades culturais. O repórter João Miaghi conversou hoje à tarde com os organizadores desse movimento de resistência ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Vamos ver. Nós estamos fazendo aqui o Ocupe a Democracia e o Música pela Democracia, que é uma semana de ocupação cultural, política, no Largo da Batata. A ideia é de mobilizar os artistas, especialmente a música, mas tem aqui também a dança, o teatro, o cinema, para trazer uma reflexão à sociedade sobre o que está acontecendo no Brasil, que é um golpe em curso. E nós estamos aqui para mostrar que a arte está posicionada, porque se tiver um impeachment, os primeiros a serem perseguidos são os movimentos sociais e os artistas. Não é papo de ostentação, é a real revolução, toneladas de informação, só rima pesada, o rap é crime sim, nós estamos bem armada, é hora da convocação, dá um salve na quebrada. Essa questão do golpe já vem acontecendo há muito tempo, a gente vem sabotado há muito tempo. A questão que agora ficou mais evidente. Então é um homem de ruptura, é uma crise, não só todo mundo fala, o Brasil está em crise. A crise é mundial, o mundo está passando por uma situação e está levando ao Brasil rever a sua capacidade de gerir. Então tem a esquerda que está no poder e a direita que está no poder. A direita muito tempo que não está no poder, ela quer voltar a estar no poder há 12 anos que ela está fora, então ela quer voltar, só que ela tem que esperar o tempo da democracia. A gente lutou muito para ter isso. A gente aproveitou essa oportunidade aqui da ocupação pela democracia para debater um pouco o papel dos meios de comunicação nessa conjuntura atual. O que a gente tem percebido é que a cobertura tem sido bastante tendenciosa, bastante enviesada, priorizando determinados grupos e segmentos da sociedade em detrimento de outros. A Globo, por exemplo, tem atuado até como mobilizadora de parte dos movimentos que são favoráveis ao impeachment, ao mesmo tempo faz uma cobertura pífia dos movimentos que são contrários ao impeachment, inclusive sem dizer para a sociedade por que a gente está chamando esse impeachment de golpe. Nesse momento a população tem que se manifestar, tem que dar sua opinião, tem que participar das atividades que estão ocorrendo na cidade, porque são importantes como contraponto do que a mídia golpícia tem colocado. As atividades que estão ocorrendo conseguem esclarecer para a população que o golpe vai atingir diretamente os direitos dos trabalhadores, dos menos favorecidos. Legenda Adriana Zanotto